Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Antes de começar o vídeo, indicando aqui nossos patrocinadores, o primeiro deles Wagner Luiz Guimarães, consultor imobiliário, se você estiver precisando mudar de casa se você está querendo mudar de casa, se você está querendo uma avaliação do seu imóvel para negociar, se você está pensando se separar e está precisando de uma divisão ali, então a partir de qualquer situação no mercado imobiliário, se você quiser um profissional competente, se você quiser um profissional experiente, fala com o Wagner que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa aí. E outra indicação, Evolução Pisos nossa famosa parceira aqui, empresa também lá de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba se você é arquiteto, se você trabalha em construção civil, se você está precisando um piso para o seu negócio ou para a sua casa, fala com o pessoal da Evolução Pisos aqui vocês têm tanto o contato do Wagner quanto as redes sociais da Evolução, sigam também as redes sociais do Wagner, tenho certeza que são dois segmentos muito bem qualificados que vocês podem confiar. Tem muita gente que chega aqui no canal querendo noticiar, mas eu falo, tem que ser de qualidade, então se você tem aí um comércio de qualidade e quiser noticiar aqui no canal, chega mais, chega junto e agora vamos falar de Atlético porque eu vou fazer para vocês a pergunta do milhão, simplesmente a pergunta do milhão. Por que o Atlético tem errando tanto? Difícil, né? Difícil, é muito ruim você sair de um jogo perdendo, mas é pior ainda você sair de um jogo disputado como é essa Série A de Campeonato Brasileiro, todo mundo está vendo como vem sendo complicado jogar essa Série A, um campeonato que não tem jogo de segurança, todo jogo é muito difícil. Ah, Thiago, mas o Cuiabá, vê lá o que o Atlético Mineiro passaram com o Cuiabá, vê lá, vê se é fácil. Juventude, vê o que o Flamengo, o Grêmio passou com o Juventude, o próprio Santos que veio da gente. Ah, mas o América Mineiro, Santos, Inter, Bahia, enfim, todo mundo sofrendo com todo mundo, todo mundo sofrendo com todo mundo. Aí o que o Atlético vai fazer? Vai errar. A partir do momento que erra o Santos, Santos time, não o Santos goleiro. Santos, não precisa trabalhar aqui não, não precisa se esforçar não que eu estou errando aqui. E o mais curioso e o mais engraçado é que um time que era exaltado pela segurança defensiva. A partir de que momento essa segurança defensiva ruiu? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer? Cadê a segurança defensiva do Atlético, gente? Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo. Acho que a gente vai ter uma boa demonstração, tá? Eu acho que a partir de agora a gente vai ter uma boa demonstração que é a seguinte, a gente não vai ter o Santos. Então se o Atlético voltar à rotina de clinchitz, se o Atlético voltar à rotina de não tomar gol, a gente pode olhar pro Santos e falar, qual é a Santana? O que que tá acontecendo, meu filho? Porque, cara, entre falhas e frangos e lances questionáveis, acho que a gente pode lembrar de alguns do Santos nesse curto período, nesse curto recorte. Cara, contra o Bahia começou a tragédia, né? Duas falhas pra mim. Uma cabeçada que ele meio que encolhe a mão e outra bola que ele sai completamente estabanado. Aí contra o... contra a Chapecoense, um jogo que dói, dói, dói demais. Era pro Atlético ter mais dois pontinhos aí. Cara, o Santos vem segurar a bola ou o atacante chega? Pá! Aí hoje também espalma a bola pra dentro da área. Não pra dentro da área pra cá, mas a bola continua dentro da área. Pô, quem é goleiro sabe, cara, se você faz espalmar a bola pro lado, bota a força na mão. Joga a bola pra longe. Então, pode não ser um frango, mas também não é... não sei se o que a gente fala. Ah, beleza, Santos. Beleza, tá de boa. Não. Errou. Errou, papai. Errou. Então, a partir disso aí, cara, fica... fica... o questionamento. Esse questionamento vai ser respondido nesse mês que o Santos vai estar na Olimpíada, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter a prova de Bento, de Anderson. São dois jovens que eu acho dois goleiros bons, assim. Eu vou responder e explicar por que eu prefiro o Anderson. Vou fazer vídeo falando sobre isso. Vocês podem ficar tranquilos. Mas o Santos, cara, é mais do que a falha de goleiro, né? Porque aquela velha história, o goleiro não pode errar. Porque o goleiro gera uma insegurança defensiva muito grande. A partir do momento que o Santos começa a errar, o sistema defensivo começa a criar um contorno ali de uma insegurança, não sei pra onde vou, e fica complicado. Fica complicado. Aí, também, não é só os erros do Santos, não. Não vou resumir só os erros do Santos, não. Nossos laterais também erraram. Por exemplo, o Kelvin contra a Chapecoense. Foi um erro geral que começou lá na frente, mas não dá pra você furar uma cabeçada na pequena área. Aí, a gente pode falar também do erro do Thiago Heleno na saída de bola junto com o Richard contra o Atlético-Guaniense. A expulsão do próprio Richard contra o Bahia. Expulsão do Marcinho contra o Bahia. Aí, em outros jogos, por exemplo, contra o Fluminense, acho que não foi um erro ali, mas contra o próprio Bahia, algumas situações ali que o Abner deixa muito espaço. Então, cara, se a gente for falar de erros individuais, a gente vai pautar os nossos gols, né? E se você falar do gol contra do Zé, infelizmente o Zé dá aquele mole, aí a gente perguntou por quê? O que é que tá acontecendo? Eu tenho algumas teorias pra essa explicação. Uma, eu acho que foi uma defesa que foi muito exaltada. Todo mundo falava do Atlético, falava da segurança defensiva com méritos. Era uma segurança defensiva que oferecia muita sincronia ali, de movimentos. Todo mundo jogava junto, todo mundo jogava um pelo outro. Mas foi no Sport TV, falou da defesa. Foi no pessoal da Futre falou da defesa. O pessoal da Band Sport falou da defesa. Todo mundo muito focado na defesa. Sendo que o mérito do Atlético não era a defesa, era o sistema defensivo. Todo mundo muito concentrado, todo mundo sabendo que podia dar merda a qualquer momento. Então quando você tem um setor assim que é muito exaltado, excesso de confiança, sabe, me tira um pouquinho o sossego. Que você eleva muito moral dos caras, parece que nunca vai errar. E vem errando em sequência e não consegue recuperar. Mesmo nas boas vitórias que o Atlético vem tendo, não vem sendo vitórias que o Atlético passa sem tomar gol. Isso é muito desgastante, o fato de não tomar gols. Contra o Fortaleza, o golzinho lá no final, cheio o saco. Contra o Fluminense, o gol no começo. E são gols que em alguns momentos, eles mudam o roteiro das partidas. Esses gols vindo de erros, sabe. Às vezes mudam definitivamente, como foi contra o Santos, como foi contra a Chape. Mas às vezes faz o Atlético se esforçar mais. Um Atlético que precisa já jogar muito para ganhar dos seus adversários. O Atlético que está se matando aí, na temporada. Mas aí, entrando em consideração, jogo contra o Atlético e o Aniense. Se não saísse atrás, não precisava se matar para virar. Contra a própria Chape, sai atrás, mata para virar e ainda toma o empate. Contra o Santos, consegue o empate e não consegue se manter na frente do placar por causa de um gol contra. Então, é frustrante para a gente. Eu imagino que seja muito frustrante para o grupo também. Abala psicológico, abala o bom momento vivido. O Atlético pensando em um clube que ele vem reagindo muito bem aos erros, isso me empolga. Acreditar que no jogo contra o Bragantino, por exemplo, as coisas vão ser diferentes. Isso realmente mostra que o time do Bragantino é forte, é competitivo. Mas a gente pode dar uma resposta como a gente vem atuando bem em determinados jogos contra times maiores. Então, é trabalhar, é ter mais concentração. Concentração é um fator extremamente subjetivo no jogo, mas é extremamente relevante também. É ter foco. É não deixar os elogios subirem à cabeça. Eu nem acho que esse seja o grande foco a ser exaltado, sabe? Mas é evitar esse tipo de situação, cara. Porque o que eu falei, é muito ruim você sair de um jogo assim. É muito ruim você sair de um jogo assim. O Atlético vai ter uma sequência pesada ainda esse mês. A Sul-Americana aparece aí. Eu já falei para vocês o que eu acho da Sul-Americana. Eu já falei para vocês o que eu acho da Sul-Americana. Mas se errar do jeito que está errando em mata-mata, eu não vou ser perdoado, não. Se errar o que está errando em mata-mata, não vai ser perdoado. Porque mata-mata não tem muito o que recuperar. A gente tomou do Santos, beleza. Vai jogar contra o Bragantino, vai jogar contra o Inter, vai jogar contra o Ceará, vai jogar contra todo mundo. Vai botar o chapéuzinho da humildade, chinelinho da humildade. E vamos tentar reconquistar esses pontos. A pontuação do Atlético ainda é muito boa. Eu bato na tecla. 30, 35 pontos para fazer um turno bom. O Atlético já tem 19. Mas a gente já está chegando na metade também. Então, falta aí pelo menos uns 16 pontos. 16 pontos. A gente ainda enfrenta Flamengo. A gente ainda enfrenta Palmeiras. A gente ainda enfrenta Galo. A gente ainda enfrenta São Paulo. A gente ainda enfrenta Inter, Ceará. Mas, no final das contas, eu acho que eu fico até mais tranquilo. Eu acho que a gente pode ter uma sequência sem sofrer gols, enfrentando esses times, pelo fator concentração. Então... Vamos ver o que o campeonato fala aí pra gente. A gente sempre fala aqui no canal, né? O campeonato nos dá respostas. E não é porque X ou Y errou que já dá uma perna de pau, não, tá? Vamos sempre lembrar disso. Valeu? Tamo junto é nós, meu povo! O campeonato nos dá pra gente.